A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço que ela sempre faz após os feriados. Neste feriado de finados, não é diferente, nós vamos conversar agora ao vivo com o inspetor Fiamoncini, que responde sempre pela PRF aqui em Santa Catarina. E é ele quem vai falar pra gente, inspetor, qual é o balanço, dá pra classificar como a situação estável, melhor ou pior do que no último ano? É um prazer tê-lo conosco aqui na RTV. Boa tarde. Comparando os cinco dias de operação finados com os mesmos cinco dias de 2020, nós registramos uma redução nos três índices de comparação, que é o número de acidentes, número de feridos e número de mortos. O número de acidentes este ano, 110, redução de 8% em relação ao ano passado. Número de feridos este ano, 129, também uma redução de 8%. Em relação ao ano passado. E número de mortos, 4%. Aí sim, uma redução bastante grande. Ano passado foram 10%. Então, redução de 60%. Não podemos dizer que a operação foi um sucesso, porque muitas, quatro pessoas morreram, né? Famílias aí enlutadas. Mas, pelo menos, é uma redução em relação ao ano anterior. Ah, isso é muito importante. Em relação à fiscalização da PRF, como é que ela funcionou durante este feriado de finados? Houve comandos de trânsito nos postos, operações? A PRF trabalhou com abordagens, os radares móveis? Sim, a fiscalização foi bastante intensa, um pouco prejudicada no último dia da operação, nos dois últimos, né? Dia 1º e dia 2 de novembro, porque nesses dias havia o perigo, havia as informações de que poderia haver greve de caminhoneiros. Então, a PRF ficou um pouco mais voltada ao monitoramento dessa situação, de uma possível paralisação de manifestações, né? Rodovias bloqueadas. Infelizmente, não houve nada desse tipo. Então, a fiscalização ficou um pouco prejudicada na reta final da operação Finados. Mas, pelo menos nos dias anteriores, a fiscalização foi forte, com um acrescento de mais policiais. E nós flagramos, chegamos a flagrar 70 motoristas dirigindo embriagados, flagramos 235 ultrapassagens em local proibido, em faixa dupla, 377 pessoas, motoristas ou passageiros, sem cinto de segurança, 38 crianças fora da cadeirinha, e ainda 40 motoristas manuseando o celular ao mesmo tempo em que estavam dirigindo. Obrigado, Fim Amoncini. Bom trabalho. Valeu, um grande abraço.